Concerto de encosto de cabeça da Mercedes, tá vendo? Isso aqui geralmente quando dá uma freada, algum carro ou outro bate atrás, isso aqui por questão de segurança ele vem pra frente, entendeu? Vou ensinar como remover isso daí ou como colocar no lugar. Geralmente quando é pequena a colisão traseira ou encosta ou bate, com medida de segurança o encosto de cabeça abre. Aqui ó, ele dispara pra frente. Esse aqui quebrou, quando quebra não adianta só colocar no lugar. Mas quando somente solta e não quebra, você enfia uma chave de fenda aqui, que assim até o final, e aperta até dar um estralozinho, dar um clique. Quando der um clique, vai ser com as duas mãos, você puxa pra trás assim e trava. Vai travar. Nesse caso aqui tá quebrado, eu vou ter que remover o encosto. Quando esse aqui quebra, você tem que tirar tudo isso daqui. Se você puxar aqui ó, ele não sai. Entendeu? Ele não vai sair. Então, o que que você tem que fazer? Desliga a bateria, desliga a chave do carro. Tá vendo aqui? Ele não coisa. Tem que tirar pra renovar, pra consertar ou quebrar. No caso, aquele de plástico que quebrou o negócio. Então, o que que você faz aqui ó? Atrás do banco, tem essa tampa aqui, esse encosto. Você vai e tira esse aqui, puxa por baixo, levantando pra cima. Aí ele vai sair. Aí ele sai. Vendo aqui ó, você puxa aqui, puxa aqui até ele cair. Aqui é a tampa. Na tampa, tirou. Aqui é o por trás do banco. O que que você faz? Despluga esse aqui. Geralmente, às vezes o carro fica até dando sinal de ABS, de ABS, de ABS. Simplesmente isso aqui ó. Você despluga isso. E aqui você vai levantando. Aí você tem que reclinar o banco pra trás, todo, pra ele poder sair. Entendeu? Você pode reclinar o banco antes de fazer essa operação aqui. Ou então lá, ligar a bateria de novo, puxar a alavanquinha, chegar o banco pra trás, para que o encosto saia. Aqui mesmo que tem um teto solar, não consegue tirar. Tirando isso aqui, puxa, ele vai sair inteirinho. Antes, porém, tem uma travinha aqui, que você tem que meter a chave aqui. Empurra a chave, pra poder isso aqui levantar. Aí você aperta aqui, pra poder levantar e sair o encosto. Não é difícil não. Tá vendo? Isso aqui já foi consertado. Depois você coloca o forro no lugar. Coloca de volta. Esse fiozinho aqui sai. Por aqui. Aí você coloca de volta. Eu vou desmontar isso aqui pra ver se tem jeito. Entendeu? Depois que resolvido, é só colocar de volta aqui. Encaixar com carinho. Tem um jeitinho aqui. Entendeu? Coloca aqui assim, mais ou menos aqui. E prende de volta. Na pressão. É tudo na pressão. Entendeu? Consertando o encosto de cabeça da Mercedes C 180 C 200. Aqui no caso, não teve jeito. Se tivesse jeito, era só apertar uma chave de fenda aqui pra baixo, até ele estralar. Quando eu der um clique, com as duas mãos, você puxa isso aqui pra trás. Essa aqui quebrou. Isso aqui tem que tirar tudo isso pra consertar. Ou comprar uma outra peça dessa usada. Ou nova. Entendeu? Aí o carro fica andando, fica batendo um sucato, ó. Isso aqui é um esquema de segurança. Em caso de emergência, enfreado, a colisão traseira. Isso aqui vai, sobe pra frente pra proteger a cabeça, o pescoço da pessoa. Entendeu? Então é simplesinho. Faça tirar. Reclina o banco pra trás. Tira essa travinha que tem aqui. Aí isso aqui sai inteirinho. Tem gente que usa o contrário. Agora bota alguma coisa aqui, ó. Nesse caninho aqui pra ele passar. Tipo, algo que não deixa esse aqui travar, ó. Bota tipo um caninho fininho aqui. Tem gente que faz até com caixinha de tetrapar. Corta aqui, bota aqui. Aí vai empurrando, passa, ó. E sai. Só tem que reclinar o banco pra trás. Entendeu? Então tá aí, ó. Dicas de como consertar o encosto da Mercedes. Fácil, simples e rápido. Tem muita gente que diz que não tem solução. Que tem que comprar outra. Só no caso meu, como quebrou. Mas tem gente que tem a cara de pau de falar que tem que bater o banco inteiro. Simplesmente despluga aqui. Aqui tem uma travinha aqui, ó. Você mete a chave aqui, ela vai extravar e você puxa. Puxou, com o banco reclinado pra trás, esse aqui sai inteiro. Aí você pode tentar consertar ou comprar um novo. Entendeu? Dicas de manutenção, dicas de conserto de Mercedes. Se gostou, se foi útil pra você, se inscreve no meu canal, curta, dá aquele like. Tá? Como consertar o encosto de cabeça da Mercedes C 180, C 200. Será pra todas as moças Mercedes classe. Ok? Ei!